Olá a todos! Antes de mais, isto não é um número de ventríloco, mas sim uma forma de estar protegido sem perder o sorriso. A This Is Me é uma marca de máscaras certificadas e laváveis que podes personalizar com o teu rosto, permitindo que todos possam continuar a ver o teu sorriso. This Is Me